E aí galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Doggyero, seu canal de dicas de cinema, séries e outras coisinhas mais da cultura pop. Eu já lhes trago pra vocês a análise aqui do quarto episódio da segunda temporada de American Gods. Vamos ver o que eu achei desse episódio e bora pra análise! E antes de continuar com esse vídeo, baixa um pouquinho aqui e se inscreva no canal. É sério, é muito importante, ajuda a gente a chegar aí ao alto e avante, infinito e além. Então baixa um pouquinho aqui e se inscreva. Galera, esse é o melhor episódio dessa temporada. Puta que eu pariu que episódiozão, meu querido. American Gods da segunda temporada vinha faltando um pouco daquela mitologia, daquela coisa de você conhecer os deuses, de você entrar um pouco na história dos Estados Unidos e na história dos deuses, como esses deuses vieram parar aqui, né? Aquele famoso Come to America. Então, velho, a gente já começa esse episódio de uma maneira incrível, de um jeito que um deus aí foi criado, que é um dos novos deuses, é a primeira vez que a gente vê um dos novos deuses, a história dele aqui de origem, coisa do tipo. E é muito foda que você vê ali um menininho que era fascinado por seu videogame, pelo Atari e tal. Ele também era fascinado no Game Boy e, na verdade, ele também gostava muito de música. Ou o pai dele queria que ele gostasse muito de música clássica, tocasse no piano pra ele pondura e tal. Só que o moleque era fissurado em videogame, computador, tecnologia em geral. E ele acaba, pra entender o que o pai dele dizia sobre a música, sobre Bach, ele um dia ouviu a música e decidiu decifrar como Bach fazia aquilo de forma mecânica. E traduziu aquilo de algum jeito muito louco pro computador. Ele criou um programa que tocasse igual a Bach e que fizesse improvisação em cima. E aí ele criou, a partir disso tudo, o Tecnoboy. Pelo menos é o que dá a entender, como se esse cara fosse o primeiro orador aí, o primeiro crente, o primeiro believer do Tecnoboy, tá ligado? Apesar da tecnologia já existir antes, ou ela foi adaptada nesse conceito que é apresentado pra gente nesse episódio, ou ela surgiu aqui na figura de um deus. E o que é do caralho, porque até que, enfim, muito foda. É um episódio centrado no Tecnoboy, mas eu já volto já já pra ele. Na sequência a gente vê o Shadow Moon, de uma maneira, digamos assim, seminu, em sua cama, ao qual ele está sonhando, ou pelo menos é o que parece. E aí uma mulher muito bonita, muito gata, com perdão do trocadilho da palavra, começa a fazer sexo com o cara, lambendo as suas feridas. E ele fala, não, minha esposa vai te matar, e não sei o que. Ela fala, não, não, pode ficar tranquilo, que eu aqui me garanto. E aí você vê que o olho dela tem uma paradinha ali de um formato de um felino, tem um honroar de gato. E depois que esse sonho acaba, tem um gato parado na cama do Shadow Moon. Então, além de pensar em zoofilia, você pensa que ela é uma deusa, né, afinal de contas, porque, o que que aconteceu? E depois de reparar na bunda do Shadow Moon, que eu vou te falar, esse ator é muito, muito bonito. Meu Deus do céu. E tem um corpão, minha heterossexualidade aqui sendo testada nesse momento, porque, meu Deus do céu, esse cara é muito bonito. Porém, contudo, e entretanto, a gente sabe, ou pelo menos, se você não sabia, você vai saber agora que ela é uma deusa egípcia. O nome da deusa é Bastet, que é, basicamente, uma deusa aí com formato de felino, ou de uma pantera. E ela é a deusa da fertilidade, protetora das mulheres, tá ligado? Então, interessante ter mais um deus egípcio na série, já é o terceiro, né, cara? E tá ali também, em Cairo, junto com os outros deuses, o que é muito legal, muito maneiro. E trouxe aí mais um misticismo, ou mais uma protetora pra Shadow Moon, tá ligado? Ou o acordo que o Odin deve ter feito com eles ali. E depois de reparar em Gato e uma deusa nizofilia na bunda do Shadow Moon, você vai pro Shadow Moon ali conversar com o Toph, com o Mr. Ibs, né, cara? E a gente tem uma conversa super interessante do Ibs falando do conceito do que era negro afro-americano até então, né? Pro Sr. Ibs, pro Mr. Toph, eles eram somente pessoas do Cairo, tá ligado? Ele questiona essa parada do negro americano, e que ele e o Chacal ali estabeleceram-se na guerra nos Estados Unidos. Apesar de eles serem muito mais antigos que isso, como ele dá a entender aqui nesse episódio, eles formaram ali a Ibs e Chacal, aquela parada de cuidar de mortos durante a guerra. E eles formaram a especialidade deles, porque ninguém queria tomar conta das pessoas de cor. É um episódio pesadíssimo, que fala de diversas coisas. Uma da criação, do Tecnoboy e do desenvolvimento que esse personagem tem aqui nesse episódio, mas também do que é ser negro nos Estados Unidos, porque temos a reunião de três deuses incríveis aqui, africanos, né? Quando eles se encontram, inclusive, a Nancy primeiro chega pra Hayat Sabah e fala, Minha querida, você pensa que pode ficar indo pra lá e pra cá, zanzando no meio da guerra, sem escolher um lado? Todo o diálogo do Mr. Nancy nessa série, principalmente nesse episódio, é absurdo. Há só essa troca de ideia que ele teve com a Bilquius, e quando tá os três reunidos ali, o Mr. Ibs, a Bilquius e o Mr. Nancy, que ele questiona esses outros deuses, fala assim, E aí, por que vocês não foram pro carrossel? Ou seja, basicamente, traduzindo aqui, por que vocês não foram lá pra reunião dos velhos deuses, pra gente formar uma aliança de guerra, tá ligado? Por que vocês não estão lá? E aí, o Ibs dá um discurso falando que ele prefere a paz, e que ele já viu esse tipo de coisa acontecendo, e que guerra não é o caminho, que é basicamente o mesmo discurso da Bilquius, que não quer se envolver, né? E ao mesmo tempo, eles estão ajudando, ou pelo menos, parecia que o Mr. Ibs e o Mr. Chacal ali, estão ajudando aqui o Odin, mas na verdade, eles só estão sendo bons companheiros, é isso? E aí, eles perguntam pro Mr. Nancy, por que dessa violência toda, por que dessa raiva dele? E ele dá um discurso, a lá segundo episódio de American Gods, que ele fala que, cada 30 segundos, um negro, um estrangeiro, alguém de pele diferente, alguém de nacionalidade diferente, vem sendo fodido, vem sendo esfaqueado, vem sendo torturado, vem sendo programado pra ser tal coisa, e ele não vai levar a vida dele a lugar nenhum, tá ligado? É muito pesado. E inclusive, ele fala que Odin vingará a morte de Zoraia, Vertiniaia, mas se fosse essa mulher, uma mulher negra que tá daitada lá, qualquer, ele faria alguma coisa? Ou seja, se os deuses negros não se reunirem, se os deuses negros não tomarem uma posição, os negros africanos, esses deuses africanos não tomarem uma posição, e aí, o que vai ser dessa guerra? O que vai ser do mundo? Porque você, Mr. Ibs, ele fala pra ele, que tá escrevendo aí todos os cursos da história da humanidade, qual foi a grande mudança que você viu nesses últimos tempos? E ele fala que é a guerra, que o ódio faz as coisas acontecerem, que é o lema dele, né, cara? E é porra, que foda, que episódiozão, assim, que discurso, que ator, né, mano? E que galera linda, né, meu querido? Esses deuses aí africanos, nossa senhora, além de ter uma cultura vasta que você quer saber mais, que você quer entender, nossa, que galera linda, que bons atores, e aquele beijo magnífico do Mr. Anansi com a Bilkos, que fala que entende o que ele quis dizer, que ouviu as palavras dele, ao qual mexe com o Mr. Ibs também, ele fala assim, vamos tomar um chá, um café, vamos tomar uma bebida pra eles conversarem, ou seja, alguma aliança vai surgir desses três aí, provavelmente. A melhor história já contada, que é o nome desse episódio aqui, é a história do dinheiro, tá ligado? Que é a história que esse papel tem algum valor, e também um outro puta discurso aí, que você, é, alguém inventou que isso aqui tem dinheiro, e todos os países, religiões e culturas do mundo adoram o dinheiro, e que isso é extremamente valioso, por ser valioso, é um deus poderoso, né? É uma divindade poderosa, é algo poderoso. Inclusive, eles estão pedindo uma audiência aí com o Mr. Mona, que eu já falo mais um pouquinho sobre, que isso é no fim do episódio. No meio dessa confusão toda, você tem ali o nosso querido Tecnoboy, a Mídia, trocando uma ideia, e ela falando pra ele que ele precisa dela. E ele até olha pra ela, assim, ele dá aquela carinha, tipo, é, eu preciso, mas, não, não, não preciso, não. E ela fala que um precisa do outro, que basicamente ele viu isso, tá ligado? O Tecnoboy tá um pouco com medo, tá um pouco assustado durante esse episódio, porque ele vê que ele pode estar obsoleto, e que o Mr. Ward provavelmente não vai gostar do que ele fez lá no episódio passado, porque ele deixou o Argus morrer. E a Mídia queria uma atualização, ela queria fibra ótica, ela queria uma base, coisa que o Tecnoboy podia dar pra ela. Ou seja, lembra aquele diálogo dela falando que eles eram basicamente redundantes? Não, eles não são redundantes, eles são um cumprimento do outro. Se eles se juntassem, se eles se unissem, eles poderiam ser ainda mais fortes do que o Mr. Ward, por exemplo, né? E nesse momento chega o Mr. Ward com aquele chapéuzinho dele estileira, com aquele sobretudo muito louco, e ele enfia os dedos nos olhos do Tecnoboy, que é basicamente ele ia matar ele ali, falando que ele deixou os novos deuses na cegueira, sem informação, e no meio de uma guerra a informação é tudo, e quando ele tá prestes a matar o Tecnoboy, o Tecnoboy fala assim, não, mas eu tenho um plano de uma rede muito melhor, que vai substituir o Argus e vai ser mais rápida, e coisa do tipo. E aí a gente vê o Tecnoboy indo atrás do seu criador, pra dar mais capacidade pra esse criador, pra tornar a própria criação, que é o Deus, o Tecnoboy, ainda mais forte. O que dá a entender nesse episódio é que o Tecnoboy queria ter mais controle de vigilância, saber onde as pessoas estão a todo momento, com microchip, com investigação, com câmeras, com tudo. Ele queria basicamente se tornar o novo Argus, se tornando assim extremamente poderoso, né? E aí, neste momento lindo, maravilhoso, incrível, fantástico, chega o Mr. Ward junto com a mídia, que fica fazendo várias piadinhas ali, falando que a gente tem medo do Mr. Ward. E ele, mano, esse ator que faz aqui no Boy, inclusive, é muito bom. Eu gosto dele, porque ele passa essa insegurança aí, e essa soberba, ao mesmo tempo, tá ligado? O moleque é bom. E quando o Mr. Ward chega, ele já chega falando assim, é, então, vamos lá, vamos ver o que você vai dar pra esse cara aí, qual que é o conselho. Na real, ele queria que o seu criador te desse mais poder pra ele, como eu tinha falado, né? E como ele fica meio sem ação naquele momento, ele, o Mr. Ward, junto com a mídia, interagem e entretém o criador ali do Tecnoboy. E aí, basicamente, o Tecnoboy fica obsoleto, porque enquanto a mídia tá entretendo o criador do Tecnoboy, provavelmente ela tá substituindo ele como um ser tecnológico, tá ligado? Porque o criador da tecnologia tá investindo mais o seu tempo em entretenimento do que na própria tecnologia, e nesse momento o Tecnoboy fica obsoleto e ele tá prestes a morrer porque ele tá sem fiel. E a mídia conseguiu, basicamente, o que ela queria, né? A infraestrutura, a tecnologia, a fibra ótica que ela precisava pra poder se tornar ainda maior, o que é um poder absolutamente gigantesco, mas que o Mr. Ward acha que pode controlar. E nesse momento o Tecnoboy sai correndo desesperado e ele vai fugindo ali daqueles painéis de tecnologia que estão se apagando, que é uma metáfora que ele vai se apagar, que ele vai morrer. E ele acaba caindo naquela máquina que ele mesmo usou na primeira temporada, onde a gente acha que ele morre, né? Mas eu duvido, eu duvido, porque a tecnologia não é tão fácil, assim, de se substituir hoje em dia, não é mesmo? Por mais que a gente fique mais entretido, a gente precisa da tecnologia pra ficar entretido também. Então, ou ele vai se adaptar e reaparecer como um novo deus, com o mesmo ator ou com um ator diferente, mas eu acho que morrer, morrer e desaparecer o personagem não vai, não. E lá no final a gente vê ali o Mr. Ward e o nosso querido Odin trocando uma ideia, trocando farpas entre si e falando com money, né, cara? Falando que o dinheiro não é bem vestido em pessoas ou em deuses que são voláteis aí e que são emotivos demais e que o dinheiro, ou seja, o deus dinheiro, não vai apoiar nenhum lado, nenhum outro da guerra. E o Mr. Ward continua falando que ele não é inimigo aqui do Senhor Quarta-feira, né, cara? Será mesmo? Pra mim ele parece bem inimigo, assim. E só pra não passar em branco, a mamadia aqui aparece no episódio e o Odin fala que ela tá esquecendo da época de glória e tal e ele lembra dela quando ela matou uma outra deusa demônio lá da Raktabija, da cultura hindu. E a gente também vê que ela pode estar em todos os motéis dos Estados Unidos porque é isso que o povo dela, a imigração dela, veio fazer aqui, tomar contas desses motéis, né? E também vemos o Shadow Moon desconfiado ou pelo menos um pouco mais ressabiado com o Odin nesse episódio ao qual ele questiona mais ele e percebe que ele tem importância pra jornada do Odin. Ele não sabe qual que é ainda os interesses ou os reais valores que o Odin tem aqui ou os reais significados que o Odin tem pro Shadow mas o Shadow sabe que ele tem um valor pra esse cara. Então ele vai começar a brincar ou a jogar um pouquinho mais com ele. Episódiozão, comenta aqui o que você achou desse episódio o que você achou da minha análise, comenta aí, eu quero saber a sua opinião. E as minhas redes sociais estão aparecendo aqui nesse momento e estão aqui na descrição também, Facebook, Twitter e Instagram. Me siga lá pra gente trocar uma ideia, pra gente ficar meca, pra vocês saberem tudo que tá saindo nesse canal porque tá saindo coisa pra caramba nesse mês maluco que eu já tô no loco de fazer tanto vídeo assim, tá? Mas comenta, se inscreve e no máximo beijo na boa, até a próxima lá e compartilha e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho A CIDADE NO BRASIL